Como é que eu posso ter uma vida abençoada além desse tempo? Isso é, mesmo que venham tribulações, mesmo que venham adversidades, mesmo que eu esteja cercado pelo mal, mesmo que coisa ruim aconteça, como é que eu posso viver uma vida abençoada? A receita está na Bíblia. Quando Deus aparece a Salomão pela segunda vida. E se tu andares perante em mim, como andou Davi teu pai, com interesse de coração e com sinceridade para fazeres segundo tudo que te mandei, e guardares os meus estatus, os meus juízos, então confirmarei o trono do teu reino e sobre Israel para sempre. Você não vai viver cercado o tempo todo, onde descanso de todos os lados, não há adversários, não há nenhum mal, mas você pode viver uma vida acima da média num reino próspero, mesmo com essas tribulações. E você pode ter um reino tão próspero que vai ter sucessão nesse trono. Aqui é que está o princípio que Deus está falando. Não é que eu e você vamos viver uma vida inteira nesse parâmetro, mas você pode viver uma vida inteira, mesmo tendo adversidades e lutas, vivendo acima da média com uma vida de bênçãos. E para isso acontecer, eu e você temos que nos submeter à sua palavra. O evangelho não tem facula mágica. O evangelho tem princípios. Se você quiser acreditar e obedecer, vai dar certo. Se você não quer obedecer, se prepare, porque a coisa vai ficar ruim. Porque Deus, Ele não quebra seus princípios. Deus não obriga ninguém a serví-lo. Deus não obriga ninguém a serví-lo. Deus não obriga ninguém a ser fiel a Ele. É uma decisão da nossa vontade e uma atitude do nosso coração. Mas se você fizer, é a declaração que eu estou fazendo aqui para você, que seja profética para a sua vida. Você vai viver uma vida abençoada, além de um tempo de paz, ou de um tempo de alegria, ou de um tempo de bonança, você vai ter uma vida abençoada. Em nome de Jesus, e que Deus te abençoe, e que nós possamos obedecer os mandamentos do Senhor, se quisermos ter uma vida abençoada, mesmo diante de lutas e adversidades. Assim seja com a sua vida.